A minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não... Alô, meu amigo, é Dilso! É Dilso Rufino. Sexta-feira eu tô aí e a festa sexta-feira é por minha conta. Nenhuma mota vana, eu vou arreguer com a sacada do serviço Porque eu não vou me envolver Olá, começa agora mais um Boletim Alfinetando. E olha só, de ontem pra hoje vocês não falaram em outra coisa A não ser sobre a festa do empresário milionário Que vai acontecer amanhã aqui em Manaus. E olha, muita gente acertou. É isso mesmo, o empresário milionário é ninguém mais, ninguém menos Que o dono do baratão da carne, é Dilso Rufino Que vai comemorar seus 50 anos de vida em uma grande festa Com direito ao Wesley Safadão e Zé Felipe. Inclusive, o Wesley gravou um vídeo para o aniversariante. Alô, meu amigo, é Dilso! É Dilso Rufino. Sexta-feira eu tô aí, a gente vai fazer um showzaço para comemorar os seus 50 anos E desde já, Deus te abençoe. Muita saúde, felicidade. E a festa sexta-feira é por minha conta, viu, meu patrão? Pode deixar que eu vou fazer um showzaço para vocês aí E além de show do Safadão, vai ter Zé Felipe. Bora? Eu já tô pronto, preparado e querendo. É só a festa de milhões. E logo ele, né, que começou com o baratão da carne Pra quem não sabe, em um box lá no Educandos. E agora é um empresário de sucesso que vai fazer esse festão. Inclusive, recebemos com exclusividade como é que tá ficando a estrutura dessa grande festa. Acredita que eu mudei Baby, por você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, bebendo que recorrei Batindo, tapa na puta, ri Dizem que tava dormindo Vai mentindo, mas eu vejo que acredito Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na rio, furrada 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 Tá aí, ó. Não sei vocês, mas eu tô mega ansioso Pra assistir o show do Zé Felipe, do Wesley Safadão Curtir essa festa e, claro, né, trazer todas as fofocas pra vocês Porque eu já tô lá. Tchau, tchau! Porra nenhuma, tu tava na rio, furrada 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?